Nossa atividade, meu nome é Juliana, sou técnica aqui do Núcleo do Telesaúde Bahia e hoje vamos falar sobre os desafios e estratégias para a prevenção da gravidez na adolescência. Nossa palestrante convidada de hoje é Verônica Batista Reis, ela é doutora em saúde internacional pela Universidade Nova Lisboa, mestre em saúde coletiva pelo ISC e UFBA, é médica e assessora técnica da área da saúde da mulher aqui na CESAB, coordenadora do processo de desenvolvimento e implementação da política estadual de atenção integral à saúde das mulheres, incluindo a saúde dos adolescentes. Então, desejo a todos uma excelente web palestra e qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, vocês podem compartilhar conosco no bate-papo. Com-nos, então, a palavra para a doutora Vitória. Verônica, desculpa. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo a equipe da Telesaúde por essa oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, também a área técnica de saúde adolescente e jovem que articulou essa oportunidade e agradecer a todas as pessoas que estão conectadas. A gente está vendo que a gente tem gente daqui do estado da Bahia, de vários municípios, também de outros estados, e realmente isso é uma satisfação, porque esse tema da gravidez na adolescência é um tema que interessa e é importante para todos os profissionais de saúde, de educação, de outras áreas, para a sociedade de um modo geral. Então, o tema dessa nossa conversa hoje é sobre gravidez nas adolescências, desafios e estratégias para a prevenção. E durante essa conversa aqui, nós vamos tratar de alguns tópicos que incluem aspectos conceituais, dados epidemiológicos, recomendações da Organização Mundial de Saúde, diretrizes para a atenção à saúde sexual e reprodutiva das e dos adolescentes, e também um pouco sobre a Lei nº 13.798, que foi publicada em 3 de janeiro de 2019, que institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, eu gostaria de começar essa conversa falando um pouco do que é a adolescência ou as adolescências. Então, essa é uma fase evolutiva na vida das pessoas, onde acontecem importantes mudanças psicossociais e que determinam especificidades emocionais e comportamentais que, de alguma maneira, afetam a saúde desse grupo populacional. Esse conceito de adolescência, ele tem sido interpretado por várias vertentes, vários ângulos, considerando diferentes aspectos desse grupo populacional. Então, por exemplo, olhando pelo olhar da saúde, a Organização Mundial de Saúde conceitua a adolescência como uma fase que vai dos 10 aos 19 anos. Já do ponto de vista jurídico, o Estatuto de Criança e Adolescente delimita a fase entre 12 e 18 anos como uma fase da adolescência. E já, considerando por outros aspectos também, inclui outras faixas, como a adulto jovem, que vai de 20 a 24 anos. Há uma conceituação de uma adolescência inicial ou precoce, que vai dos 10 aos 14 anos. Então, essas diferentes vertentes, elas dão origem a diferentes definições para essa categoria que a gente chama de adolescência. E considerando também que os adolescentes, eles são diferentes a depender do ambiente onde ele vive. Então, um adolescente indígena é diferente de um adolescente quilombola, é diferente de um adolescente que vive numa zona urbana, numa zona rural. Então, há o contexto social, cultural, influenciar a vida e também a conceituação dessa fase chamada adolescência. Por isso, o termo adolescências, para dizer que quando a gente fala de adolescente, a gente não está falando de um grupo homogêneo. Existem várias especificidades dentro desse próprio grupo. Então, falando um pouco da realidade das adolescências no Brasil e na Bahia. Então, a gente pode dizer que a geração de adolescentes e jovens é hoje a mais numerosa da história. Então, a gente tem um quantitativo de adolescentes muito grande no nosso país. Então, no Brasil, em torno de 25% da população está dentro dessa faixa considerada da adolescência. Na Bahia, de um modo geral, isso é um pouco mais amplo. Nós temos em torno de 28% da população entre 10 a 24 anos de idade. Então, a gente está vendo aí que a gente está tratando de um grupo bastante amplo e que realmente merece o nosso interesse e o nosso cuidado. Quando a gente fala de adolescências, a gente fala também de vulnerabilidades, porque é um grupo populacional que enfrenta várias questões que tornam esse próprio grupo vulnerável. Como, por exemplo, a gente tem uma quantidade grande de adolescentes que engravidam sem desejar essa gravidez, adolescentes que engravidam sem planejar essa gravidez. A gente tem hoje um quantitativo grande, em torno de 42% dos nascidos vivos, eles são de mães adolescentes, na faixa entre 10 a 24 anos de idade. Entre 10 a 19 anos, a gente tem 17% das gravidezes que acontecem, acontecem entre 10 e 19 anos. E se a gente considerar de 20 a 24 anos, em torno de 25% e um total de 42%. Uma outra problemática importante nesse grupo é a questão do abortamento. Então, a gente tem um quantitativo significativo de abortos que acontecem na fase da adolescência. Em torno de 14% dos abortos que acontecem no SUS, eles são de pessoas na faixa entre 15, de 10 a 19 anos. Sendo que entre 15 e 19 anos, em torno de 16%. E de 10 a 14 anos, em torno de 1,4%. A gente pode pensar que 1,4% é um quantitativo pequeno. Mas se a gente pensar que uma menina de 10 a 14 anos, ela realmente não tem nenhuma estrutura para lidar com uma gravidez, com um abortamento. Então, esse quantitativo passa a ser de bastante relevância e que merece, de fato, o nosso cuidado. Um outro dado importante para a gente refletir é sobre o quantitativo de mortes maternas nessa faixa etária. Então, entre 10 a 24 anos, a gente tem um percentual de 32,3% das mortes maternas que acontecem no nosso país estão nessa faixa etária da adolescência, entre 10 a 24 anos. Novamente, aqui, a gente encontra um percentual de adolescentes entre 10 a 14 anos morrendo por uma morte que poderia ser completamente evitada. Continuando falando sobre vulnerabilidade, eu queria chamar a atenção sobre um tema que é extremamente importante e crítico, que é a violência sexual. A gente tem muitos relatos de situações muito difíceis de violência, violência doméstica, violência sexual, sofrida por meninas e meninos nessa faixa etária de desenvolvimento, que é uma fase tão importante na vida das pessoas que elas deveriam vivenciar de uma maneira tranquila, saudável. E a gente tem muitas pessoas nesse grupo populacional enfrentando situações complicadas e difíceis de violência e muitas meninas engravidando decorrente de situações de violência dentro da própria casa, de parentes e também nas ruas pela falta de proteção desse grupo contra essa situação tão difícil para a população. Então, a gente tem que 25% dos casos de violência que são notificados acontecem nessa faixa etária entre 10 a 19 anos. E se a gente pensar na faixa de 10 a 14 anos, 10% da violência sexual acontece nessa fase. Então, esse é um tema realmente crítico e que a gente precisa pensar estratégias para reduzir essa situação tão dramática na vida das pessoas. E isso a gente está falando de dados notificados, mas a gente sabe que nem todas as situações de violência são notificadas, infelizmente. Esse é outro desafio e a gente realmente ter a suficiente visibilidade para esse problema. Uma outra problemática são as infecções de transmissão sexual e o HIV e AIDS, que também acontecem nessa fase. Também outra problemática é o uso de álcool, que inclusive afeta a questão da gravidez, porque muitas meninas, nas situações de uso abusivo do álcool, afeta a sua própria consciência e terminam se envolvendo em situações de sexo forçado e de gravidez resultante dessa situação. E um outro dado muito importante para a gente refletir é sobre o quantitativo de atendimento no SUS. Então, a gente tem que na faixa de 10 a 24 anos, é apenas 5,1% de todas as consultas no SUS são de indivíduos nessa fase de 10 a 24 anos. Então, a gente sabe que as adolescentes têm necessidade de atenção e assistência nos serviços, mas elas vêm muito menos do que o que deveria aos nossos serviços de saúde. E aí a gente tem que se interrogar por que isso acontece. É falta de informação sobre a existência desses serviços? É porque os serviços não oferecem aquilo que as adolescentes ou os adolescentes procuram? É porque os serviços não acolhem suficientemente os adolescentes? A gente tem que pensar um pouco sobre esse dado. Se a gente olhar num panorama mais global, e aí a gente pode se situar melhor onde está o Brasil em relação a outros países. Então, a gente tem, com relação à gravidez na adolescência, países com índices abaixo de 10% de todas as gravidezes acontecendo na fase da adolescência. Então, por exemplo, a Suíça, apenas 5,5% das gravidezes acontecem nessa fase da adolescência. Na Espanha, 7,9%. Já outros países, mesmo países desenvolvidos como os Estados Unidos, enfrentam uma realidade de um quantitativo alto de gravidez na adolescência. No Brasil, de um modo geral, entre 10 a 19 anos, a gente está em torno de 17% de gravidez na adolescência. Mas se a gente olhar, há uma diferença muito grande entre as regiões. E a região norte e nordeste, elas apresentam índices muito mais elevados em relação à média nacional, enquanto que o sudeste, sul, centro-oeste têm um percentual bem mais baixo, abaixo de 10%. Bom, aí a gente se pergunta, eu sei que temos pessoas de outros estados nos dando o privilégio de assistir essa palestra, mas assim, como nós estamos na Bahia, é imperativo falar qual é a situação na Bahia. Então, aqui na Bahia, a gente tem que a população entre 10 e 19 anos, ela está em torno de 19% da população. E se a gente pensar na faixa etária de 10 a 24 anos, aí a gente tem um quantitativo de em torno de 28% da nossa população na Bahia está nessa faixa etária entre 10 e 24 anos. Um outro dado bastante interessante que a gente tem que refletir sobre ele é sobre o percentual de internação de mulheres de 10 a 24 anos na rede SUS e as causas dessas internações. A gente já disse que o quantitativo de consultas no SUS é baixo, mas desses atendimentos a gente tem que 76% são por causas relacionadas à gravidez e ao parto e ao puerpério. Então, a gente vê que é uma demanda alta de meninas que vêm ao serviço quando elas já estão grávidas ou em situações de aborto ou vêm apenas para ter o seu bebê. Se a gente olhar numa trajetória entre anos, de 2007 a 2017, a gente observa uma redução gradual, mas bastante lenta da gravidez nas adolescências. Então, a gente tem aí esse gráfico para mostrar que nesses anos a gente conseguiu reduzir aí de 24%, 25% para chegar em torno de 20%. É realmente uma redução muito pequena, mas pelo menos nos encoraja a saber que nós não estamos aumentando nesse percentual. A gente está conseguindo, com os esforços que têm sido feitos, ao menos começar a decrescer gradualmente essa situação. Pensando na gravidez na adolescência, uma questão que a gente tem que olhar com um olhar de cuidado é a situação da sífilis. Nas gravidezes, em geral, a sífilis vem aumentando a notificação de sífilis. A gente pode ver nesse gráfico de 2010 a 2017, a gente tem um aumento significativo do diagnóstico de sífilis na gravidez. A gente pode pensar, esse aumento é porque realmente as mulheres estão tendo mais contaminação por sífilis ou a gente está conseguindo diagnosticar mais a sífilis? A gente sabe que a qualidade do pré-natal é um desafio para a nossa rede e a gente tem investido, a Rede Cegonha, trabalhando para poder melhorar a qualidade do pré-natal. Será que a gente está conseguindo diagnosticar mais? Bom, de todo modo, a gente tem que entender que essa é uma questão que preocupa e a sífilis precisa de um cuidado especial, porque é uma problemática que a gente pode atuar de forma simples e prevenir a transmissão da sífilis da mãe para o bebê. Uma outra questão, já falei um pouco, mas que é bastante preocupante, é a situação de aborto. E aí a gente tem aqui nesse gráfico a proporção de internação por aborto no SUS e a gente vê que o quantitativo maior de abortos em mulheres está na faixa etária entre 20 a 29 anos e se estende de 30 a 39 anos. Entretanto, a gente vê um quantitativo expressivo e importante na faixa de 15 a 19 anos e também a existência de casos de abortamento em meninas de 10 a 14 anos. E a gente sabe também, eu vou mostrar mais adiante, que muitas dessas mulheres morrem por lidar com a situação de aborto em situação insegura. Uma outra problemática que a gente tem vivenciado é a questão da microcefalia decorrente principalmente por infecção pela zika. Então, nos anos de 2015 a 2017, a gente tem aí um percentual de 17,4% dos diagnósticos de microcefalia estão em mães em torno de 15 a 19 anos e 0,6% em mães de 10 a 14 anos. Agora, você pense, uma adolescente grávida, muitas vezes despreparada para lidar com a própria gravidez, mãe de um bebê e também muitas vezes despreparada para cuidar de um bebê e agora tendo que cuidar de um bebê com microcefalia, que é uma problemática bastante complexa. Então, é outra situação que a gente tem realmente que se preocupado e pensar de como que a gente pode enfrentar essa situação. Bem, eu já falei um pouco dos casos de violência sexual e esse gráfico é só para mostrar a proporção de casos de violência sexual segundo faixa etária e sexo na Bahia. Então, a gente vê aqui em verde a violência sexual em meninos e em azul a violência sexual em meninas. E aí a gente vê que nas meninas o quantitativo de violência entre 10 a 14 anos é bastante alto, tanto nas meninas como nos meninos. Já na faixa de 15 a 19, essa violência diminui a violência sexual com os meninos, mas ela continua alta com as meninas. De 20 a 34 anos, ela é bastante alta também nas meninas. Então, essa é uma questão que a gente tem realmente que encontrar uma solução, um caminho. A gente sabe que a gente tem esforços na rede, mas é uma situação que a gente tem que buscar ainda trabalhar muito, não somente no setor saúde, mas numa abordagem intersetorial envolvendo educação, justiça, e ampliar a discussão sobre essa questão da violência. Uma outra questão que eu queria aqui trazer importante são as mortes maternas por faixa etária. Então, a gente tem aqui nesse gráfico mostrando que as mortes maternas elas acontecem principalmente na população entre 15 e até 34 anos. Ela é maior na fase de 30 e 34 anos, mas ela é bastante alta também na fase entre 15 a 19 e 20 a 24. E também a gente tem um percentual significativo de mortes na fase entre 10 a 14 anos. E óbitos por aborto, a gente tem aqui que o maior quantitativo está aí na faixa entre 15 e 19 anos, aqui na Bahia. Bom, a gente falou um pouco da situação de dados epidemiológicos e qual é o tamanho do nosso problema. E agora a gente pretende falar um pouco sobre intervenções que podem nos ajudar a enfrentar essa situação. Então, eu vou falar um pouco de uma maneira geral, porque o tempo não permite ir de uma maneira detalhada, mas eu fiz questão de incluir nessa apresentação aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde e depois falar um pouco do que são as recomendações do Ministério da Saúde aqui para o nosso país. Então, começando aqui por aquilo que a Organização Mundial de Saúde está recomendando. Ela tem como objetivo prevenir a gravidez precoce e os resultados reprodutivos adversos em adolescentes, especialmente nos países em desenvolvimento. E o que é que a OMS propõe para alcançar esse objetivo? Então, ela parte de um pressuposto de que um quantitativo grande de adolescentes, em torno de 16 milhões de adolescentes, entre 15 e 19 anos, se tornam mães a cada ano. Isso é o que a gente está falando no mundo. Também a gente tem que considerar que a gravidez na adolescência é mais comum em meninas pobres e com menos estudos e aquelas que vivem em áreas rurais. Novamente, a questão da inequidade e da vulnerabilidade. E apesar do progresso, a gravidez na adolescência continua aumentando em algumas regiões e alguns países em desenvolvimento. Bom, quando a gente fala de gravidez na adolescência, a gente tem que pensar que a adolescência é o momento também da descoberta sexual e é uma fase rodeada de dúvidas, impulsos e atividades impensadas. Muitas vezes, os adolescentes vão por impulso, eles não planejam e se lançam. A falta de planos para o futuro e a imaturidade favorecem a ocorrência de gravidez nas adolescentes. E nos dias de hoje, a gente sabe que, na maioria dos casos, isso não acontece por falta de informação. Isso é uma coisa importante, porque, de alguma maneira, a informação hoje está sendo difundida rapidamente pela mídia, nas escolas, as pessoas conversam, então elas têm informação. Então, a gente tem que pensar o que é, para além da informação, que é necessário ser feito para ajudar esse grupo populacional. Existem vários fatores que são associados à gravidez na adolescência. Eu queria aqui elencar, entre eles, o desejo das adolescentes. Nem toda gravidez na adolescência é indesejada. Existe um quantitativo de meninas que elas querem engravidar. A gente tem que se perguntar por que isso. Por que elas querem? Ou elas têm, são mulheres, sonham com uma gravidez, mas também, algumas vezes, elas querem engravidar pensando que, dessa forma, elas podem prender a outra pessoa junto com ela. Às vezes, elas não têm consciência das consequências da gravidez. Então, mas aí a gente tem também a falta de informação, o limitado acesso e dificuldades na negociação do uso de preservativo e outros métodos contraceptivos, situações de violência doméstica, de gênero. Muitas meninas engravidam decorrente de situações de violência, a desagregação familiar, a situação de pobreza, baixa escolaridade, baixa autoestima, na intenção de prender o namorado, já falei, e a falta de planejamento, a falta de pensar nas consequências do que está fazendo. Mas a responsabilidade da gravidez, ela não deve ser atribuída apenas à menina. É importante olhar também para o menino, envolver o menino nessa discussão. Geralmente, pais adolescentes são ausentes e se descuidam mais de uma vez, gerando outras gravidezes na adolescência. A gente pensa assim, bom, engravidou, agora vai aprender e vai se cuidar, mas muitas vezes, se ela não tem a informação, o acesso aos serviços, isso não acontece. E meninas acabam tendo gravidezes repetidas dentro da adolescência. A gente sabe que a gravidez na adolescência, ela tem uma série de consequências negativas para a mãe e para o bebê, não é? A gravidez na adolescência tem como consequência maiores riscos para a saúde da mãe, por motivos não apenas biológicos, mas psicossociais, maiores riscos para a saúde dos bebês. Os bebês de mães adolescentes têm maior chance de morrer, de ter baixo peso ao nascer e de sofrer efeito de doenças a longo prazo. Isso está comprovado cientificamente. Diante dos desafios e contextos, muitas adolescentes recorrem ao aborto provocado e muitas vezes em condições inseguras. Eu já falei que isso conduzindo, inclusive, à morte dessas meninas. Então, a gravidez na adolescência reforça o ciclo vicioso da pobreza e da doença. As mães adolescentes, em muitos lugares, abandonam ou são obrigadas a abandonarem a escola e são menos propensas a terem o seu desenvolvimento, das suas habilidades e competências vocacionais, menos acesso a uma graduação, a trabalho e têm seus planos, muitas vezes, interrompidos por uma situação que elas não planejaram. Bom, então, reconhecendo a importância dessa questão, a Organização Mundial de Saúde fez uma série de esforços para poder trazer e elencar uma série de recomendações para a prevenção da gravidez. Essas recomendações foram feitas com base numa revisão extensiva da evidência, também considerando a experiência prática dos responsáveis políticos, administradores de programas e trabalhadores de primeira linha, procedentes de países e de todo mundo, e também desenvolvido de uma maneira sistemática e transparente. Então, como eu já disse, eu vou passar rapidamente por aquilo que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, só para a gente ver que aquilo que também nós temos no nosso país está muito alinhado com aquilo que a OMS está recomendando. Então, o primeiro objetivo, a primeira área de intervenção seria inibir o casamento precoce. Isso talvez não seja um problema maior no Brasil, de um modo geral, mas mesmo no nosso país, a gente tem populações como população cigana, populações indígenas, muitas meninas se casam muito cedo. Em outros países, a gente tem uma situação na África, na Ásia, muito mais dramática, porque os pais, inclusive, negociam os casamentos das meninas muito cedo. E isso é uma problemática. Então, a OMS tem uma série de intervenções propostas para conseguir inibir essa situação. Também, um outro objetivo seria a criação de compreensão e apoio para reduzir a gravidez antes dos 20 anos, especialmente fortalecendo os programas de prevenção de gravidez em adolescentes e intervenções a nível individual e de serviços da comunidade para prevenir essa gravidez. Também, aumentar o uso de métodos anticoncepcionais pelas meninas que já iniciaram a vida sexual e informar sobre gravidez, sobre o uso de métodos, mesmo antes delas iniciarem a sua vida sexual. Outro objetivo seria reduzir o sexo forçado. Falamos de violência, mas também existe uma pressão social, uma pressão dentro do grupo para que as meninas tenham relação sexual. Muitas vezes elas não desejam iniciar tão cedo a relação, mas existe uma pressão social e as intervenções para isso passam por fortalecer, empoderar as meninas, para que elas possam resistir a essa pressão e realmente terem relação sexual quando elas desejam e de uma forma consciente e preparadas. Também, outro objetivo recomendado pela OMS seria reduzir os abortos inseguros, e aí existe uma série de intervenções para essa redução. E, por último, aumentar o uso da atenção qualificada na atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério. Então, para as meninas que já engravidaram e vão seguir com a gravidez, poder ter uma assistência adequada durante esse período. Bom, agora, olhando aqui para o nosso país, com base naquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde, os estudos, o que a gente pode elencar aqui? Bom, de um modo geral, a gente tem aqui listado algumas diretrizes para abordagem em saúde sexual e saúde reprodutiva na adolescência, que incluem prevenir através de informação e discussão de temas antes do início da vida sexual ativa, sensibilizar e informar para a prevenção das enfermidades ou as infecções de transmissão sexual, associar a prevenção à vida e ao prazer, e não apenas à morte e à dor. Muitas campanhas que enfatizam o lado negativo, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, as mortes maternas, isso dá menos resultado do que associar às intervenções e a aspectos positivos. Se vocês se cuidarem, vocês vão ter uma vida melhor, vocês vão poder desfrutar melhor da vida de vocês, isso dá melhor resultados com adolescentes. Não doutrinar e sim fazer interlocução. Então, é comum que os profissionais de saúde, educadores, muitas vezes, fazem sermão com adolescentes, isso não funciona bem. Então, é muito melhor tentar estabelecer um diálogo, escutar e conversar do que doutrinar e do que fazer sermão, possibilitar a educação entre pares, adolescentes conversando com adolescentes, incluir os adolescentes do sexo masculino nas discussões sobre sexualidade, saúde reprodutiva, contracepção e paternidade futura, promover a participação efetiva dos adolescentes como agentes multiplicadores, agir intersetorialmente, então um trabalho com vários setores para além do setor saúde e trabalhar em perspectiva de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, o município, ele deve planejar as ações que podem ser feitas imediatamente, ações que vão mais para médio prazo e ações que necessitam de um tempo maior. Falando especificamente da assistência em saúde ao adolescente, com ênfase na saúde sexual e reprodutiva, é recomendado que os serviços de saúde devem oferecer um atendimento integral antes mesmo do início da vida sexual, garantindo um atendimento que dê apoio sem emitir juízo de valor, garantindo a confidencialidade e a privacidade. E essa assistência, ela pressupõe uma atenção especial às faixas etárias mais precoces, de 10 a 14 anos. É nessa faixa que a gente pode prevenir mais. Então, sempre é melhor prevenir do que remediar e a gente deve dar uma ênfase nessa faixa etária, principalmente quando na região se registra um aumento de gestação nessa faixa ou de violência nessa faixa. Também, incluir uma avaliação integral do adolescente, incluindo a avaliação psicossocial, garantir o atendimento para ambos os sexos, atribuindo também responsabilidade aos adolescentes do sexo masculino quanto à concepção e à anticoncepção. E os adolescentes devem ser o centro de interesse na nossa conversa com eles. Eles precisam de momentos de privacidade e confidencialidade com o profissional que os atende e também considerar que a presença de pais ou familiares em algum momento da consulta deve ser decidida junto com o adolescente. Continuando, essa assistência, ela pressupõe também a discussão sobre sexualidade e sobre comportamento sexual responsável, direitos e deveres sexuais e reprodutivos, prevenção da infecção sexualmente transmissível, reflexão sobre questões de gênero, relações intergeracionais e relações afetivas e sociais, discussão sobre o uso de drogas e violência, principalmente a violência sexual, incentivar a participação juvenil nas ações educativas e preventivas, inclusive no planejamento dessas ações, incluir os adolescentes e jovens. No acompanhamento específico da menina grávida, é importante ter uma equipe multiprofissional, idealmente essa equipe deveria ser composta por enfermeira, auxiliar de enfermagem, ginecologista, pediatra, assistente social, psicólogo, nem sempre a gente pode contar com todos esses profissionais na equipe, mas sempre lembrar da importância de ter uma equipe multiprofissional na atenção adolescente. Também, a rotina do pré-natal é a mesma do pré-natal para as mulheres em geral, mas levando em conta a necessidade de prestar uma atenção especial à situação psicossocial da adolescente e ter intervenções que possam prevenir complicações considerando esse contexto. É importante garantir reuniões com as adolescentes grávidas, seus parceiros, mães adolescentes que frequentaram o grupo anteriormente e podem compartilhar suas experiências. Nessas reuniões é importante incluir um esclarecimento das modificações gravídicas mais comuns, aspectos obstétricos e psicossociais, a importância do pré-natal, cuidados que a menina deve ter consigo mesma e com o bebê, a importância do aleitamento materno e do planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo, eu queria enfatizar, é muito importante quando a gente está com a menina grávida, ela pode iniciar o uso de método imediatamente depois do parto, então a gente tem que procurar ver a possibilidade de garantir a contracepção imediata após o parto, após o aborto, ela já sair da maternidade com a informação necessária e com o uso de algum método. Refletir sobre temas como família, prevenção da recidiva da gravidez indesejada ou não intencional, incentivo à retomada ou continuidade de seus estudos, é muito importante esse apoio. As meninas tendem a abandonar a escola por conta de uma gravidez, elas precisam do apoio da família, dos profissionais de saúde, da sociedade para conseguir continuar com seus estudos e também a valorização da autoestima. Bom, depois do parto é importante garantir o segmento pós-natal para mãe adolescente. A primeira consulta da mãe do filho, ela deve ser o mais precoce possível, idealmente na primeira semana depois do parto. Nesse atendimento também se deve avaliar a maturidade da jovem, dando-lhe apoio e segurança, valorizando sua capacidade para poder exercer da melhor forma a sua condição de mãe, apesar da sua pouca idade, enfatizar a importância do aleitamento materno exclusivo e do planejamento reprodutivo, orientação sobre a possibilidade de ocorrer outra gravidez. Algumas meninas pensam que porque tiveram parto, estão amamentando, elas não vão ficar grávidas e aí engravidam novamente, então é importante garantir a necessária orientação e também o acesso ao uso de método anticoncepcional, incentiva a importância da presença do parceiro nas consultas e nas ações educativas. Estou insistindo nesse ponto que realmente é importante incluir o menino em todo esse processo. Bom, por último eu queria falar um pouco sobre a lei 13.798 que foi publicada em 3 de janeiro de 2019, então logo no início desse novo governo no dia 3 de janeiro eles publicaram essa lei, ela é uma lei que na verdade acrescenta a lei 8069 de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Então, essa lei ela inclui na lei que já existia um artigo, bom, a lei que já existia desde o seu artigo primeiro, ela inclui o cuidado em todas as fases do processo de gestação, o pré-parto, o parto e o pós-parto, trazendo dispositivos legais para proteger as crianças ou adolescentes nessas fases. Então, passa a vigorar essa lei acrescida do artigo 8º A. O artigo 8º A diz que fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente na semana que inclui o dia 1º de fevereiro com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Como parágrafo único, inclui que as ações destinadas a efetivar o disposto nesse artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. O artigo 2º diz que essa lei entra em vigor na data da sua publicação que foi 3 de janeiro de 2019. Foi por isto que nos motivou a Secretaria de Saúde a organizar essa web palestra para divulgar essa lei tão recente e também divulgar intervenções com base nas evidências que podem realmente melhorar a situação da vida dos adolescentes e prevenir uma gravidez não intencional nessa fase da vida das meninas. Eu queria agradecer pela atenção de vocês até aqui e terminar essa fala com duas frases que foram ditas pela diretora geral da OMS Margarete Chan e também pela diretora executiva do FUNOAP. A primeira diz que mulheres e meninas educadas e fortalecidas podem tomar decisões favoráveis sobre sua própria saúde. e quando as meninas são educadas saudáveis e podem evitar a gravidez precoce a gravidez não desejada e o HIV elas podem contribuir plenamente as batalhas contra a pobreza em suas sociedades. Então, adolescentes saudáveis é uma base para uma sociedade saudável. Muito obrigada. E aí